Fala galera, resolvi fazer um vídeo sobre o Clamp Voice, vou pegar uma música chamada Separate Ways do Journey que foi usada pelo Ariel Coelho, que é um grande professor, recomendo muito, é muito legal os vídeos dele, muito legal o trabalho dele, ele é um cara que ajuda muita gente também, então vamos... eu resolvi pegar esse vídeo pra falar um pouquinho mais sobre o que ele já me instigou a fazer, que é a música Separate Ways e a aplicação do Clamp Voice, que nada mais é do que essa voz que é como se eu estivesse falando pra dentro, é como se eu estivesse falando assim! Eu não tenho muito volume, é uma voz microfônica, que vocês vão conseguir fazer ela com o som do microfone, com um som mais leve, menos volume, menos pancada de volume de voz, e dessa maneira vocês conseguem controlar e fazer uma passagem do grave pro agudão, sem fazer aquela voz que quebra pra prega passiva, ou seja, quebra pra aquele som acertado, aquela voz fraquinha demais, então vamos ao exemplo, é o seguinte, quando eu vou cantar isso aqui, ó... Tá vendo que eu preciso, pra conseguir chegar nesse agudo, eu preciso transformar minha voz nesse som aqui, nesse som aqui, que é um som que só vai ter graça, só vai ser massa o som se ele estiver perto de um microfone, não consigo, porque eu fiz muito pesado, muito pesado desde o começo, eu tenho que já aliviar, Tira o volume, tira a potência e peso nesse som pra dentro, então tô lá, grandão... Tá vendo? Tá vendo como minha voz é lá... Ah, mas, putz, senti que mudou muito meu timbre, então eu vou tentar equilibrar isso, ó... E diminuo já... Então, quanto mais agudo, mais eu tiro o volume e deixo menor a voz... Então, o lance desse clamp voice é que você consegue fazer uma voz que tem cara de forte, tem jeito de como se ela tivesse assim, putz, o cara tá no limite dele... Percebe? Você pode querer um timbre mais aberto e tudo mais, mas esse é um recurso muito legal, que se você treinar isso, você vai sentir que realmente você vai conseguir destravar outros lugares, destravar essa sensação de conseguir fazer voz ativa nessa passagem, sem quebrar a voz. Então, treine isso, vale muito a pena, fale bastante, brinque com isso, ó... Eu estava aqui, falando com essa voz, e eu tenho que lembrar que o resto do meu corpo está livre! Está livre! Eu não estou falando nada alto, tá vendo só que me alouquece? Só que parece que eu tô! Por que eu estou com o microfone? Se você não tiver o microfone, você pode usar esse recurso aqui, eu também... De colocar suas mãos aqui, você coloca suas mãos desse jeito assim, pra você conseguir se ouvir melhor... Você pode colocar uma panela na sua frente, você pode colocar... Você pode ter o MindVox, que eu coloco aqui no link da descrição... Enfim, você tem várias maneiras de você se ouvir melhor... Num banheiro... Mas pensa que você tem que ser criativo pra conseguir com o recurso que você tem aí, seja o microfone ou não... Se ouvir bem, não estoure volume, é baixo, ó... Eu estou vendo esse volume aqui! Eu estou vendo esse volume aqui! Oh my God! Deixa nos comentários aqui se você gostou, se foi importante pra você, se te ajudou... E suas dúvidas também, pra que a gente possa trabalhar, eu respondo todo mundo, eu respondo, gosto de conversar... E quero que você se inscreva no canal, pra você não perder os próximos vídeos que eu estou preparando pra você... Sobre aplicação dessa técnica, aplicação de outras técnicas, pra que você consiga cantar em várias regiões... E o melhor possível! Então... Hit the button! Aperte o botãozinho, se inscreve no canal! Valeu!